As oficinas de literatura de Cordel e Chilo Gravura foram ministradas aos 113 professores que irão lidar com o gênero literário em sala de aula nas escolas municipais de Matão. A cordialista Mariane Bidio é uma entusiasta da palavra segundo ela própria. Ela nasceu pernambucana de Recife e se tornou escritora, contadora de histórias, cantora e radialista. Ela ministra oficinas de literatura para crianças, jovens e educadores. Mariane foi escolhida para ministrar as oficinas aos professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental para alunos iniciantes, do primeiro ao quinto ano. Vamos agora conversar com a Claudionice Belintani, diretora do Departamento de Educação do nosso município. Essa verdadeira maratona hoje, que é fazer essa oficina do começo do dia até o final do dia. Essa oficina de literatura de Cordel, né Claudionice? Exato. Nós aproveitamos que o Cordel é um gênero literário que está no currículo das nossas escolas. E esse gênero precisa ser trabalhado pelos professores, mas não é um gênero tão conhecido, tão fácil, porque ele tem toda uma regra para a composição do Cordel. Então, desde o ano passado, nós estamos buscando alguém que tenha conhecimento do Cordel, mas que principalmente produza Cordel para crianças, que tenha essa proximidade com o público que nós atendemos, que é o público do ensino fundamental dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. E a Mariane, ela é cordelista, né? Ela escreve Cordel há 15 anos, voltado para crianças. Então, nós encontramos aí nessa Cordelista uma oportunidade para oferecer a formação para os nossos professores, que estão muito envolvidos e querem desenvolver um projeto de produção de Cordel com as crianças. Então, esse início de ano, nós estamos aproveitando para fazer a formação, para que o Cordel possa aí estar presente nas nossas salas de aula, que as crianças ouçam muitas histórias em Cordel e que elas experimentem também a produção de Cordel. E qual vai ser a proposta pedagógica? Então, a proposta pedagógica é um projeto, né? Um determinado ano da rede, ele se aprofunda mais, porque ele vai conhecer a história do Cordel, vai conhecer toda essa história que ela trouxe, né? Dos grandes cordelistas, enfim. Mas, a nossa proposta é que em todos os anos, desde o primeiro ano, que a criança também experimente essa questão da rima, da sonoridade, dessa cultura, da oralidade, né? Que as crianças possam usufruir disso. Então, o Cordel, ele é um gênero que perpassa por todos os anos. Por isso que nós trouxemos todos os professores da rede do primeiro ao quinto ano, para que eles possam vivenciar essa oficina. E aí, eles vão adaptar, de acordo com a faixa etária, as oportunidades que eles vão disponibilizar para as crianças. Eles vão escrever uma história, né? Isso. A proposta do projeto é que as crianças produzam os seus cordéis. Ela traz uma proposta de como ela faz a produção do Cordel, que é muito bacana, né? Que você escolhe um tema, coloca para as crianças, faz um banco de rimas, um banco de palavras, para que as crianças possam se sentir mais à vontade para produzir os seus cordéis. Então, são estratégias que o professor precisa conhecer, que vai facilitar o trabalho. E isso também é uma dinâmica que favorece o trabalho da sala de aula com as crianças. Bem, agora conversar com a Mariana Ibidio, radialista, escritora, contadora de histórias. Mais o quê, Mariana? Ah, eu sou compositora também. Compositora também. Eu gosto de dizer que eu sou entusiasta das palavras, porque no fim das contas eu trabalho com essa matéria-prima, que é a palavra, que é a história, que é a narrativa, em todas essas artes. Estou fazendo essa oficina aqui hoje, né? Passando um pouco do universo da literatura, né? Isso. Popular, né? Do Nordeste, e sendo implementada na grade curricular das escolas daqui de Matão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância desse movimento. Nossa, eu não sei nem dizer. Eu estava até dando esse depoimento aqui, diante dessa turma maravilhosa de educadores que eu estou recebendo hoje aqui, sobre como é importante ter entrado na grade curricular, né? Estar na educação formal, a literatura de cordel, que é nosso patrimônio cultural nacional. Então, não é uma coisa exclusiva de quem é nordestino, é uma coisa de todos os brasileiros. A história da literatura de cordel se confunde com a nossa própria história de nação, de país, tem a ver com a nossa identidade mesmo cultural. E tem sido uma experiência maravilhosa poder trazer um pouquinho dessa minha vivência com a literatura popular, com a literatura de cordel, para que eles possam trabalhar, né? Eu estou aqui diante de multiplicadores que vão levar esses conhecimentos para as crianças, que vão trabalhar a criação literária, a produção de cordéis com as crianças. Mariana, fala um pouco, então, um pouquinho, né, sobre esse gênero, né, o gênero literário, que é o cordel. Olha, o cordel, como eu disse, é patrimônio cultural nacional, reconhecido pelo IFAM em 2018. Ele tem dimensão textual, é uma literatura, é um gênero literário, que tem uma forma estética fixa, então a gente vai ter a rima, a gente vai ter a métrica, a gente vai ter ali alguma complexidade, né, para produzir esse texto. E a gente também tem a dimensão da oralidade, porque é feita para ser dita, é uma literatura feita para ser declamada, para ser lida em voz alta. Cantada. Cantada e compartilhada, né, então é muito especial porque ela tem essas dimensões. E também tem os folhetinhos, né, que é esse formato mais tradicional que a gente encontra o cordel, que o nome cordel vem justamente da forma como os cordéis são expostos, né, em varais, pendurados em varais, em cordões. Cordel vem daí de corda, cordel. Então, tudo isso é material capaz de encantar as crianças, capaz de cativar esses leitores e futuros leitores, né, para as histórias como um todo. Está lá a disposição no varal, é uma cultura palpável, né? Isso, é acessível, é barata, é vendida, comercializada a preços populares, né, e fala sobre os mais variados temas, né, então é extremamente democrática, a literatura de cordel é extremamente democrática. Eu sou suspeita para falar, né, cordelista. Só faltava, né? É, pois é. Estava vendo que você também está passando alguma noção de estilografura para eles também, né? Isso, porque é uma técnica de ilustração, mas que em determinado momento da história, o cordel e a xilo vão se casar, vão se juntar ali, e até hoje a gente não consegue dissociar muito bem os dois. Então, quando a gente traz também a xilografura para dentro da sala de aula, é mais uma coisa, mais uma potencialidade da gente estar trabalhando com as crianças, né, porque a gente traz essa possibilidade deles ilustrarem, ainda a gente fazer uma xilografura adaptada em sala, que é algo que eu estou passando aqui na formação também, então é super interessante. Legal. Ao fim do ano letivo, os trabalhos serão expostos, você vem para Matão para... Olha, já estamos fazendo. Você vem para Matão para fazer a sua avaliação, como é que vai ser? Olha, se me chamarem, eu venho. Olha aí, já fica aí o convite, né, na televisão, mas acho que vai ser um trabalho muito rico com as crianças, esse grupo é muito maravilhoso, muito dedicado, né, está todo mundo, assim, aproveitando ao máximo dessa formação. Eu acho que a criançada, né, os alunos aqui de Matão são muito sortudos por terem esses educadores tão afetuosos e tão dedicados e que vão trabalhar a literatura de cordel de forma exemplar, tenho certeza. Seja sempre bem-vinda a Matão. Muito obrigada.